5 mil estudantes da área rural se formaram em cursos profissionalizantes em Tocantins. O certificado é do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Poliana é de etnia Javaé. Ela é uma entre os 5 mil estudantes que receberam o certificado do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, em Tocantins. Para Poliana, que agora é técnica em horticultura, a conquista traz benefícios para toda a comunidade indígena. Eu mesmo, como eu já terminei o meu ensino médio, eu quero ensinar para os meus outros colegas, né? Continuar, não vou parar não, até o fim. Na área rural, o programa é resultado de uma parceria entre o Ministério da Educação e o Sistema Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR. Hoje, o Estado do Tocantins conta com cursos como fruticultura, bovinocultura, avicultura, sistema de irrigação e beneficiamento de mandioca. Além das aulas práticas e teóricas, os estudantes aprendem ainda a montar e a tocar o próprio negócio. Os cursos do Pronatec são destinados a estudantes matriculados na segunda e terceira série do ensino médio. Tocantins conta hoje com 169 escolas. E para o próximo ano, estão previstas mais 1.200 vagas. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, lembrou outras ações para melhorar o ensino em Tocantins. Nós entregamos esse ano para o governo do Estado 140 novos ônibus para transportar os estudantes da área rural em condições mais confortáveis, mais segurança e, portanto, chegarem todos nas mesmas condições nas escolas. Nós estamos entregando agora para todos os professores do ensino médio do Estado tablets para que eles possam melhorar a sua participação na sala de aula com o projetor digital. Nós estamos levando a internet para a sala de aula e, com isso, permitir que os professores naveguem na internet e tragam o melhor para os seus estudantes do ensino médio, porque é o que nós queremos no Estado de Tocantins. Nós estamos agora entregando esse ano 5.567 aparelhos de ar refrigerado para as escolas de Tocantins, para que as nossas crianças possam estudar em melhores condições. A presidenta Dilma Rousseff, que antes da formatura dos alunos visitou uma escola de ensino integral, disse que os jovens formando são exemplo de como oferecer oportunidades. O Pronatec é um dos programas mais importantes do meu governo. É um programa para o qual eu dedico atenção e apreço, porque ele contribui de duas formas para o desenvolvimento do nosso país. Primeiro, porque ele amplia o acesso à educação, a essa educação profissional que nós queremos que os nossos estudantes tenham para ter acesso a um emprego, a um emprego de qualidade. E, segundo, justamente porque o Pronatec forma trabalhadores profissionais, que nós precisamos, ele é uma coisa muito importante para o desenvolvimento do nosso país.